Oi meus amores, hoje nós vamos falar aqui de Vision Makeup A loja aqui, gente, é pra você que tá procurando um distribuidor de qualidade Pra trabalhar com a maquiagem, com skin care e todos esses produtos que vocês adoram Localização, a gente tá aqui na Monsenhor de Andrade, ó, bem de frente aqui pro shopping 950, tá? Sempre tem a placa aqui, ó, tanto na frente como no lateral, fica bem facinho de você encontrar Agora eu vou convidar aqui a Vanessa pra ajudar a gente Ela que sabe tudo de make, né Vanessa? Sim, tem sim, boa tarde, gente Obrigada, eu quase concordei ela Gente, desculpa Ela vai mostrar pra gente porque ela sabe tudo que chegou de novidade, que tá vendendo mais, né Vanessa? Então olha, vou começar aqui com este lado E aí Vanessa, vamos lá Eu falei que eu queria começar com esse porque eu achei isso tão bonito, gente Então eu vou pegar a caixa aqui e já vou mostrar tudo, olha Essa daqui é da Vivay, tá? Pra tomate Olha só aqui, quanto tá esse aqui, Vanessa? Esse daí tá sendo 7 reais na caixinha fechada com 36 E fora da caixa pra pegar a pecinha solta sai a 8 E tem 6 variedades de cor, os tons mais nude, os mais vermelhos, vem super bem também Legal pra você que tá assistindo aí o nosso vídeo agora Quero deixar aí avisado pra você as formas de compra aqui na loja já desde o início, tá? Pra fazer as suas compras presenciais aqui, 12 peças variadas Compras à distância, 500 reais em produtos variados, né Vanessa? Isso mesmo E presencialmente se você quiser comprar apenas uma unidade também pode vender E aí tem uma diferenciazinha dos preços de parede Agora esse daqui ó, vou mostrar porque a Fox aqui também é campeão de venda Esse aqui é quanto? Esse aqui é novidade da Labrange Esse aí sai 6,50 na caixinha fechada, né? Com 36 pecinhas E fora da caixa pra pegar a peça solta sai a 8 reais Olha esse aqui que é novidade também, olha esse aqui que lindo, da Hopi Rose Super, super bem, é um duo de um lado mate, um gloss, né? 10,50 na caixinha fechada e fora da caixa é 12 reais, pega a cor, a quantidade que deseja Deixa eu pegar uma cor aqui ó, marrom que é a cor do inverno Olha que lindo Sim, aí tem essa linha também, mas... Olha que linda essa daqui Linha, né? Ai, amei gente, muito lindo esse Legal, né? Agora outro, esse aqui né, Vanessa, que a gente tá falando, ó Isso, gente, esse também é um similar da Kiko, da Febela, ou da Jasmine Olha que linda a cor Muito lindo, os tons nude, glitter também Esse aqui é bem baratinho, ó, o display só vem em duas unidades Sai 7,50 na caixinha fechada, 90 o box pra pegar a peça solta é 9 reais Aí pode pegar a quantidade que quiser Amém Tem esse glossinho também, da Hopi Rose Esse tá lindo, gente Esse é campeão de venda, TikTok, Instagram Esse aqui é 10 reais na caixinha fechada Né? Sai 360 e pra pegar a pecinha solta é 12 Pode pegar a quantidade que deseja aí Agora vamos ver Aquele ali, ó Aquele é o recolhinho Ah, é Esse é legal também Esse aqui, ó Esse é um gloss mágico, né? Da Love High Ele tem um brilhinho assim, bem holográfico Caixinha fechada é bem baratinho Sai 6,50 156 um box aí que tá saindo E no atacado é 8 reais Pode pegar a quantidade Muito legal Agora eu vou te mostrar aqui uma embalagem que eu adorei Que é uma marca que eu já falei Que eu acho que ela me surpreendeu Que eu gostei bastante de usar Essa aqui, gente Lu e Neve Lu e Neve É muito boa, né? Essa base aí também tá muito famosa De vidrinho, tá? Ela não é acrílica É vidro mesmo E ela sai 9 reais na caixinha fechada Com 24 pecinhas Já com provadores E pra escolher pecinha solta, né? Sai a 10 Agora aquilo ali também Você falou pink Sim, esse pozinho É bem baratinho também Loja de 10, 12 5,50 na caixinha fechada Sai 66 o box E fora da caixa é 7 Tem o da Playboy também, né? Bem conhecida A gente vende super bem dela No atacado ela é 10 Caixa fechada é 9,50 É a prova d'água Tem o Pamelu Também a gente vende por demais Agora a gente já tá aqui Claro, escuro Assim sai a 8 reais na caixa Tá um boxzinho desse 192 Vamos falar De Melu, gente Melu, inclusive aqui ó Pra cima a gente tem o quê? Toda essa opção do quê? De skincare A gente tem sabonete facial Tem água biselular Sérum de argila Esse aqui ó Tem mistura pro rosto Sérum facial Tudo Completinho aqui ó Além dessa parte aqui ó Ali em cima você vai encontrar Ainda a parte de bruma Loção corporal Body splash Sabonetinho E agora a Melu tá com essa Coleção completa Tá shampoo, spray Aqui ó Tem toda a coleção também De água termal Todos os tipos de produto Também vende muito bem Assim, esses assim ó Mousse Também é recorde de venda Pra escolher Sai 15 reais na caixinha fechada Pra escolher peça solta Sai a 17 Tem a linha da Poran Também tá bem famosinha Ela tá crescendo bastante Assim, esses hidratantes Sabonetes Saem em torno de 7 a 8 reais Tem esses assim Escolhante de 6 Vende super bem Tem os coletivos da Melu Também é um recorde de venda Muita menina procura atrás Esses assim Saem a 13 reais Pegando né Pecinha solta E a caixa fechada é 11 Agora vamos pro lado aqui ó Vamos ver Sombras Blush Vamos ver Ai tem um blush aqui Que eu já vi que é a sensação Olha Deixa eu mostrar pra vocês aqui Dois que são lindos Primeiro Este daqui Esse daqui Que é o mosaico Esse sai quanto? Esse aí é 10 reais na caixa fechada 36 peças E fora da caixinha Sai a 12 pra pegar a peça solta Agora eu vou mostrar Essa paleta também Dignador blush contorno Essa sai a 14 reais Matacado Agora deixa eu mostrar Essa daqui Que essa é chuchesso Gente Chuchesso Olha se essa daqui É chuchesso Ó Sim Esse é o blush líquido Tá Das blogueiras Fala amiga Sim Blush líquido Da blogueirinha Ele vem 6 cores variadas São rosados São mais quentes Mais frio Na caixinha fechada Ele sai a 9 reais Tá bom? Pra pegar a pecinha solta Ele é 10 É muito legal Porque ele já vem com o aplicador É Já vem tudo certinho Ai Deixe lá daqui Ah Isso aqui é lindo Gente Olha que lindo Muito feito Esse pra carregar na bolsa Excelente Já vem tudo Numa paleta só Né? Muito lindo Esse aqui Num atacado Ele é 13 Caixa fechada É 12 reais Sai 144 Um boxzinho Agora eu queria que você mostrasse aqui Porque a gente tá mostrando Alguns principais Mas é que tem muita variedade De produtos Tá gente? Então a gente tá focando em alguns Pra você conhecer Mas assim Eu quero que você conheça A coleção inteira Então já recomendo Você que tá assistindo a gente aí Na descrição desse vídeo Eu coloquei o endereço Coloquei pra vocês As redes sociais E também coloquei o contato Das meninas aqui Porque elas vão passando Pra você o catálogo Completo Tá? Isso mesmo Agora eu vou mostrar Esses corações aqui Ó Sarah Beauty Olha que lindo Gente Esse daqui Esse daqui vai ser quanto Amiga? Esse vai R$6,50 Na caixinha fechada R$156 E fora da caixa R$8 É bem pigmentado Você percebe Só de olhar Pela embalagem Vende muito Muito bem Loja de R$10 De R$12 Aí sempre tá levando Agora voltando aqui Pra parte de limpeza Gente Esse daqui É o grande fenômeno Da internet Essa máscara Porque essa máscara É aquela Que tira os cravos Seca a pele Que seca a pele Que faz milagre Tá? Ó Ela vem É legal Tem um cheiro de hortelana E o cheiro É Bom esse cheiro Eu gostei E aí pra usar Só passar ela Esperar a argila secar E depois lavar Com água Uso contínuo Pra ver mais resultado E assim vai Olha Remove cravos Remove acne Reduz a oleosia Reduz a oleosidade E limpeza profunda Muito bom Isso aqui é E o preço É R$10 Isso Pra escolher Peça solta É R$10 E na caixinha fechada É R$8,50 Tá? Sai R$102 Um box desse Super compensa Verdade Falei junto com você Eu sou Super compensa E esse daqui? Esse aqui É aquela Que famosa blindagem Da Pop Com cheiro de balmilha Bem gostosinho Ela E ela é pra deixar A make mais prova D'água Quem tem muito suor Soa bastante Durante o dia Agora que a gente trabalha No centro mulher Vive quente Com certeza Então esse aqui Pro calor é ótimo Na caixa fechada É R$9 Tá? E pra pegar Peçinha solta Sai R$10 Mas vende muito Muito bem Agora nós vamos Passar pra este lado? Ó Só pra vocês saberem Que aqui ó Desse lado Porque aqui tem Bastante coisa Este lado aqui A gente tem Vários tipos de pincel Tá? Pincel pra make Tem kit de pincel Tem uns pincéis Avulso Tem as esponjinhas Tem aqui A linha completa Da Ruby Rose Ó Muita opção Pra você Tem os lenços 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 Assim ó Vem super super bem Com tampa Sem tampa Assim da Melu Da Fuse Mood Ruby Skin Assim sai R$96 R$8 na caixinha fechada Com R$12 Fora da caixa É R$10 Agora vamos pra esse lado Aqui que são Os lápis rímel Delineadores Tudo de bom Fala pra mim Aqui ó Delineador Tem um monte de opção Quer que você Passa pra mim As novidades E o que mais Tá sendo vendido Sim De venda Assim que vende Super bem São esses Delineador assim Novo Da Melu De caneta Vende muito bem Ó Quanto que saem Desse aqui Da Melu De caneta Esse é quanto amiga? Esse aqui Sai a R$12 Na caixa fechada Na sacada é R$13 Esse daqui Sai a R$8 R$288 E fora da caixa Ele sai a R$10 Mas também tem Pra loja de R$10 Também Tem assim De R$5,50 Da Sarah Beauty Tem assim Do novo líquido Da Mood Que sai a R$8 Na caixa É aquele com pincel Pincelzinho Esse daí Pigmenta bem Fica bem Bem pigmentado Agora outra coisa Aqui ó As máscaras Para singles Qual que é a top De linha Que todo mundo quer? Mulher Vou falar pra você Que mais É difícil Todas vendem Sim Mas novidade Novidade Essa aqui É a que mais Tá vendendo Similar da Boca Rosa Da Yalani Ela é muito boa Gente Mesmo sendo Assim similar Ela é ótima Ela sai R$7,50 Na caixinha fechada R$180 Um bloquinho desse E pra pegar Peça solta R$9 Ah Muito legal Tem a dela Da Pink Tem a dela da Pink Também Assim ó R$7,50 Também vende bastante A Lu e Neve R$6 Ah Lu e Neve Deixa eu ver como é que é Ela é ótima Vou abrir tá amiga Pode abrir Pode abrir Você vê o pincel grosso É grosso Ó que legal Esse aqui deve dar uma boa Pra ele gritar Nesse da Pink A gente não usa bastante Gostei Esse assim ó Belly Angel Louis Ancy É tudo famosinho também Tick tock Da menu Esse aqui é muito bom Esse aqui ó É ótimo Trópico verdinho Não podemos esquecer Antigo Mas bichinho é bom É bom Realmente O que eu mais gosto Nele é esse Pincelzinho Menor Ele pega bem rente Porque assim Eu gosto de fazer Os cílios Assim ó Pende esse truque Eu pego E faço Nunca ali pra cima Eu faço ele pra lateral Que ele dá uma Uma abertura melhor Assim no olho Tem esse aqui também Ó o líquido Para sobrancelha E cílios Ele contém Rícino Óleo de vitamina C Óleo de rícino É milagroso Muito bom Esse daqui é 8 reais Na caixinha fechada 192 E fora da caixa Ele é 110 Também é um recorde de venda Esse daqui Você pinta Ou é só pra tratar Ele é pra tratar E deixar durinho Ah que legal Os cílios A sobrancelha Pra pintar a sobrancelha Aqui Qual as meninas mais gostam Esse aqui O da Ruby Rose Esse que é gel Esse é aquele Que a BBB tá usando Que eu vi a Giovana Usando Pra deixar os cílios Bem A sobrancelha Bem fixa Aquela faixinha Aquela faixinha da Melu E ela é bem baratinha Gente Super compensa Tendo na loja De vocês Assim sai a 6,50 Na caixinha fechada 156 o box Não tem nem como A mulher tem como A mulher tem como Ah sim Ai que ela tá pra 6,50 E no atacado Ela é 8 Aí lá vem o gelzinho Também das blogueirinhas BBB tá tudo usando Também Bastantão Tem assim Paletinha de sobrancelha Dela Nossa Essa daqui também Não sai de linha Vem super bem Sabe qual que eu gosto? Um que é De pintar a sobrancelha É um que parece Um mini Como que eu posso dizer Um desse aqui Só que é pequenininho Assim Você já viu? Ah que tem o O rimeuzinho É Mas é pra sobrancelha Sabe qual que é? Tem Esse sim Acho que esse daqui Não Tenho Esse aqui também Que é bem legal Amiga Ah eu tenho esse aqui De vocês mesmo Eu peguei Gente Amiga Eu falei que dá certo Dá certo Dá certo Quando você tá com o pé Você quer ficar com o negócio Alinhadinho Alinhadinho Vou fazer esse aqui Ele pinta direitinho A sobrancelha Pinta certinho Pinta certinho E o carimbinho Já né Ele faz o carimbinho Esse aqui você pinteia Assim né A sobrancelha E você carimba com esse Já vem carimba Bem certinho E esse aqui você vai lá E pinteia assim Fica certinho Depois você passa o corretivo Eu acho que esse também Vem com molde Ele vem com molde Ele vem com molde Do formato da sobrancelha Esse aqui é um achado Você que não tem prática De fazer Pode comprar esse aqui Esse aqui sai a R$7,50 Esse é muito bom Esse ajuda mesmo Aí aqui nós temos também Olha Ah os glitter Deixa eu mostrar um glitter Sim Ele é doendo em glitter Esse é bem baratinho também R$6,50 R$6,50 esse amiga Sim Vamos vir aqui Agora a gente tem Uma seção Aqui ó Mais infantil Um infantil né Para as meninas pop Para as meninas pop Sim Vende bastante Esquitivinha assim ó Que já me colocou Ah as meninas adoram isso aqui né A não ser servinha Assim sai a R$12,00 Que lindo Tem assim uns glóisinho Esse aqui é tudo novidade A gente até deixou de separadinho Para vocês dar uma olhada Esse daqui sai quanto? R$6,50 Olha que lindo R$156 o boquinho Esse aqui também é da Labrange Olha Esse é novidade Ele é bem baratinho Esse é R$6,50 E esse da Jasmine é mais em conta R$5,00 Tudo na caixinha fechada Tá? Nossa que lindo R$2,00 Esse assim que é duo Das menininhas Tem o também mais baratinho De R$2,50 Tem preço para todo mundo né amiga? Tem preço para tudo Tem preço para todo mundo Bom gente Nós demos aqui já Um pequeno tour Aqui pela loja Para você poder conhecer Um pouquinho aqui Da Vision Makeup Se você tiver qualquer dúvida Quiser fazer sua compra A distância Olha Essa loja aqui já frequenta Um bom tempo né amiga? A galera aqui também É super gente boa Vai te dar todo o suporte Pode chamar a Vanessa As meninas Sim Que elas ajudam você Aí na sua compra Vem aqui no braço Vem visitá-las presencialmente Espero que vocês façam Ótimas compras Obrigada Vanessa Que nada amor Sempre juntas Vanessa é super antenada É melhor gente Pode chamar ela Que ela entende tudo Pode chamar ela Que ela é a melhor Ó Beijão para vocês Boas compras E fiquem com Deus Tchau